da coluna do Ari para tentar me atualizar do que aconteceu esses últimos dias. E eu vi que ele comentou sobre essa reunião ontem da base do prefeito, e claro, foi repercutir hoje lá na Câmara, Amadeu, para saber o que saiu dessa reunião. Então, a gente já tem o consenso de três chapas formadas pelo grupo da base do prefeito, uma chapa, claro, vai ser a do Republicanos, que é o partido do prefeito Doutor Pessoa, e que vai abrigar secretários, vai abrigar pessoas com maior potencial de voto. Tem uma chapa mediana, e vai ter a chapa dos Bodim, que é como eles estão fazendo, tem as listas aí. Acabo de receber aqui uma cartela misteriosa, Ari. Eu mandei lista, cartela misteriosa, não estou sabendo. Gostamos de cartela, de lista amamos, cartela misteriosa nós gostamos. A lista é daqui a pouco, mas olha a cartela misteriosa, Ari. É, reunião do Republicanos, notas sobre a reunião. Robert Valqueiroz brigou por um partido só para ele. Admite apenas o Antônio José Lira. O gato guerreiro brigando não é novidade, né? Botou as garras de fora na reunião, disse lá. Chapa mediana será puxada por Alain Brandão, Bruno Vilarinho, Marquinhos Costa e Poliana Rocha. Republicanos vai receber secretários e nomes com mais de 4 mil votos. Enviada por, o farol é o novo advogado de Donald Trump. Parabéns. Fake news, fake news. O honorário é bom, Ari? O honorário é ser bom. Ele está dentro. E daí segue as listas? E daí seguem as listas para a gente explicar um pouquinho melhor sobre como é que foi feita essa divisão dentro da base do prefeito Doutor Pessoa. Acho que a gente pode puxar a primeira do Republicanos, que é essa chapa que tem pessoas com maior potencial de voto. Bloco Flamengo. Segundo ela... Isso aí eu não escrevi. Isso é coisa do editor. Foi o editor que botou, tenho certeza. O Amadeu nomeou Bloco Flamengo porque é o bloco mais poderoso. É, não, porque é da primeira divisão. Sei. Não foi o France que trouxe, rapaz? Foi, o Ananias trouxe primeira, segunda e terceira divisões. O France falou aqui. Foi o France e o Ananias. Foi o ambos. Que tinha primeira, segunda e terceira divisão, não foi? Foi, o Ananias trouxe foi grandão, mediano e bodinho. Pois é, aí ó, primeira divisão, olha aí. Republicanos terá o secretário James Guerra da Sendu, a vereadora Tanandra, o filho do deputado estadual Jeová Alencar, Samuel Alencar, o vereador e secretário Luiz André e o vereador e secretário Renato Berger. Tem mais. Tem mais. Além dos vereadores, Valdemir Virgino e Neto do Angelim, ex-progressistas, o empresário Tiago Duarte, o superintendente da SAAD Centro, Ron Calinho. Não queria ir pra ir, não. E o Juca do Asfalto. Tem mais, rapaziada? Tem mais. Tem o restinho da lista. Ainda, o vereador Gustavo de Carvalho, o suplente Gustavo Gaioso, que é da SAAD Leste. Não será por falta de Gustavo. Não. Alain Cavalcante, da Sem Caspe, o suplente vereador Caio Bucar e o vereador Levino, que não foi convidado para a reunião de ontem. Inclusive, quando me passaram a lista, esqueceram o nome do próprio Levino nessa montagem. E ele, que é vereador do republicano. Talvez porque ele não tenha sido convidado. E aí, a perspectiva desse primeiro bloco, desse primeiro grupo, é de que sejam eleitos pelo menos sete vereadores, se a formação de fato se mantém essa. Sete. Vamos ver agora o bloco B. É o mediano, né? O mediano, que seria, como é que você botou lá? É gente que tem até 4 mil votos, né? Ela botou o bloco Havaí ali. Olha aí, o Havaí. É um time da segunda divisão, né? Bruno Vilarinho, vereador de mandato. Marquinhos Costa, vereador de mandato. Pauliana Rocha, do Partido Verde. Alain Brandão, do PDT. Zé Filho, que é vereador, é suplente, está vereador. Paulo Roberto, da Iluminação, secretário de Produção Agropecuária. O ex-vereador Joninha. Ximenes, da Educação, o nome do secretário Noga Cardoso. Até aí, Apoliano, tem mais. Tem mais. Graça Morim, suplente, está vereadora Inácio Carvalho também. Carlos Ribeiro, suplente do Avante. Camila da Eturbe. Luciana Sebin, né? Que estava ontem na reunião, inclusive. Aline da Sencaspe. O ex-vereador Urbano Eulálio. E o ex-secretário de Comunicação da Prefeitura, o jornalista e advogado Lucas Pereira. Projeções aí, quatro otimistas falam em cinco nomes que dá para chegar nessa chapa aí, na chapa do Havaí. Na chapa da segunda divisão. Agora a terceira divisão aí, Ari. Temos o Remo. De Belém do Pará, que é da terceira divisão. Time paraense. Os três bodinhos. Robert Valqueiroz, Antônio José Lira e o subsecretário de Comunicação, secretário executivo, Sérgio Bandeira. E aí existe uma questão, acho que o Ari vai abordar um pouco mais, não quero adentrar, mas aí essa chapa do Robert Valqueiroz, ele fez questão. E tem muita gente, inclusive, reclamando hoje de que ele, ah, o Robert Val disse que quer montar chapa, mas cadê essa chapa? Ele não apresenta. Tanto é que a gente vê aí só três nomes que foram listados desses grupos de políticos que eu ouvi hoje pela manhã nessa formação. Então há uma cobrança em cima do Robert Valqueiroz para que ele apresente esses nomes. Inclusive... E o objetivo são quantos? É o eleger um aí. É um, né? O objetivo é eleger um. Bota os três aí. Não, existe uma polêmica aí. Que legal, Ari. Eles vão entrar aí. Não, é o outro. É a outra lista. A dos bodinhos. Que legal aí, viu, Ari, ó. O cara vai entrar... Esses três aí, ó. Os bodinhos. É a terceira lista que estavam lá agora. Eles vão entrar sabendo que só entra um. Então a cauda aí pode ser chamada de cabrito, né? Que beleza, que beleza. Para eleger um bodinho, um monte de cabrito, que é a cauda. E tem o... O sem teto. O quarta divisão, que a poliana diz que são os sem teto, Ari. Tá aí, o sem sigla, a poliana. É, ó, o bloco trem. Agora eu vou desafiar o Ari. Quem é esse trem, Ari? Trem, deve ser um time do Acre, não sei. Amapá. Ah, do Amapá, pronto. Ainda sem abrigo, Terezinha Medeiros, Leonardo Eulálio e Joaquim Caldas. E são três vereadores muito bem votados. Isso, são exatamente por conta da boa perspectiva de votação deles, que há ainda uma discussão de onde eles se encaixam na formação dessas chapas. Tem o, porém, também do Leonardo, que busca reassumir o controle do PL aqui no estado do Piauí. Ainda tem essa questão a ser resolvida, mas os três vereadores estão na conta do Palácio da Cidade. Terezinha, Leonardo e Joaquim. E aí a meta é eleger 13 vereadores. Tem gente que fala em 15, mas que dá para fazer essa organização. Então, o prefeito teria uma base no eventual reeleição muito importante lá na Câmara, se ele, de fato, conseguisse fazer todos esses vereadores como se planeja dentro do grupo. Agora, qual é o porém? É, se todo mundo que estava na reunião for o mesmo candidato, dá para fazer. Existe essa dúvida entre os vereadores, suplentes, aliás, do prefeito, se todo mundo, de fato, vai ser candidato. Nem há dúvida se fica com o prefeito, se não fica. É se eles vão, de fato, entrar na corrida proporcional.